Vamos, então, nesse momento, nos acomodar na cadeira, de forma que nos sintamos confortáveis, tranquilos, vamos fechar os nossos olhos físicos por um momento, quem não quiser não tem problema, e vamos inspirar profundamente, aurindo os efluídos de luz que a espiritualidade já derrama sobre esse ambiente, inspirando e expirando com calma, com tranquilidade, trazendo para si a paz e o conforto que tanto procuramos durante todo o dia. E dentro dos nossos corações, já nesse ambiente, salutar. Vamos agradecer a Deus por aqui estarmos, por termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos o Evangelho de Jesus e rogar a Deus que possa nos dar as oportunidades benditas de colocar esse Evangelho em prática, para que ele saia da letra, do verbo, e passe a ser um ato, uma ação do nosso dia a dia. Que mesmo diante das dificuldades e dos momentos, que muitas vezes nem lembramos do Cristo, que possamos nós inspirar profundamente e trazer para a nossa realidade esse Evangelho e nos perguntarmos o que o Cristo faria se em nosso lugar estivesse. Talvez não tenhamos a resposta que gostaríamos, mas por certo será o momento em que paramos e vamos conseguir refletir melhor e não usar a palavra que depois nos arrependemos ou termos o ato que depois nos gerará muitas dificuldades. Com certeza, nesse momento, estamos praticando o Evangelho de Jesus. Então, que Deus, em sua soberana justiça e bondade, possa nos fornecer meios de praticá-lo, para que possamos ser a cada dia melhores. E assim, possamos alçar voos mais altos rumo ao planeta de regeneração que tanto almejamos. que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Luz, aos internautas. Sejam bem-vindos. Que possamos, então, hoje, falando do Evangelho, trazer eflúvios de luz e paz para a nossa vida. E que possamos, sim, fazer desse roteiro que é o Evangelho, a luz do nosso caminho. Para que a gente possa ser melhores, né? Não é fácil fazer o que Jesus fez. Mas se a gente não tentar, a gente não vai, nunca vai saber se é capaz. Então, vamos lá. Vamos falar desse inquestionável roteiro divino. E aí eu começo contando uma história de alguém muito importante. E ela diz assim. Quando, finalmente, a Terra, após um longo período inicial da sua civilização, alcançou uma época de conquistas compatível com ensinos mais elevados, as legiões magnânimas do Cristo entenderam ser o momento para que ele estivesse entre nós. E, dessa forma, nas proximidades do planeta, assembleias de mensageiros celestes prepararam a sua vinda para implantar o amor nos corações humanos. Inúmeros espíritos iluminados trabalharam para organizar o sagrado momento a fim de que o anunciado Filho de Deus pudesse estar conosco. E naquela noite especial, música suave com entonações divinas invadiu o ar. Os anjos entoaram aleluias lhe dando as boas-vindas. E os astros brilharam com especial luminosidade enquanto a estrela guia traçava o percurso para quem o quisesse ir glorificar. Aqueles que conheciam as profecias e o aguardavam, sempre vistoriando os céus à procura de um sinal, seguiram a rota da grande estrela em busca daquele que chegava para dividir as eras da face da terra. O Filho de Deus tomou um corpo de carne para viver entre nós e nos ensinar o caminho que deveríamos seguir se nós quiséssemos alcançar o reino dos céus. Sua primeira grande lição foi a da humildade, tendo por leito a manjedoura improvisada, aquecida pelos animais que naquele local se abrigavam. Desde então, seus pais tiveram a difícil tarefa de lhe proteger das perseguições daqueles que, desconhecendo a sua real meta, o supunham usurpador de tronos. Sua segunda grande lição foi o trabalho. Ainda criança, se entregou às lides na marcenaria do pai, nos mostrando pela prática a excelência de ser útil. Trazia em si uma forma de agir que chamava a atenção pela educação e respeito a tudo e a todos. Sua sabedoria selecionou alguns homens para fazer deles seus mais próximos seguidores, lhes ensinando suas diretrizes e os tornando pescadores de almas. Durante três anos, espalhou luzes e ensinamentos. E até hoje, despercebidos de muitos dos que não nos desejamos amoldar as suas lições. Ele nunca teve por meta as coisas terrenas. Seu objetivo era esclarecer os homens sobre a realidade do mundo espiritual. A Boa Nova, o Evangelho do Cristo, traça um roteiro para a conquista do reino dos céus. Essa história é magnífica, porque fala desse grande homem que foi Jesus. Mas a gente veio falar do Evangelho dele. Então, o que é esse Evangelho? E o que ele representa para nós? A palavra Evangelho, ela deriva do grego e ela significa Boa Nova ou Boa e Feliz Notícia. É esperança de novidades que tem a ver com os ensinamentos e os exemplos que Jesus deixou para nós na sua caminhada. Então, lá no início da religião cristã, a expressão Evangelho, ela era utilizada em relação às palavras e aos atos de Jesus. E depois, ela vai se referir ao registro escrito que se fez daquilo que ele ensinou por onde passou. Muito embora essa palavra Evangelho apareça 75 vezes no Novo Testamento, ela forma um conjunto de quatro livros conhecidos como os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os quatro Evangelhos que foram adotados. Mas elas podem se dividir em cinco partes dentro daquilo que eles trazem de conhecimento, que dizem respeito à passagem do Cristo. Então, seriam divididos aos atos comuns da vida do Cristo, aos milagres, às predições, às palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e ao ensino moral. No entanto, sempre tem no entanto, o Espírito Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, ele vai dizer que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus ou de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando-as as idades e atraindo os corações. E é que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na nossa humanidade. E fonte de preceitos morais, o conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, e norteia a nossa vida e as nossas aspirações. E se nós o seguirmos, se nós observarmos, se nós atentarmos a esse Evangelho, ele é o suficiente para transformar o nosso mundo num local de extrema prosperidade. Lá Emmanuel, em Seara dos Bédiuns, vai dizer que é a relação, é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. E no livro Renúncia, ele vai dizer também mensagem de salvação e nunca de tormento. Opa, só esqueci de colocar. Enfim, há muitas mensagens dizendo que esse Evangelho realmente é para trazer paz e não desconforto. Mas nós vamos descobrir por que esses desconfortos que a gente tem. Como é que é essa história do Evangelho e nós com relação ao Evangelho? Uma vez perguntaram para o Chico assim, olha, qual é a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E aí a resposta do Chico foi a seguinte, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Uau, bem grande. Todos nós, todos, ninguém é diferente, mas todos nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando nós tomamos contato com essa essência, com esse ensinamento, o foco dos nossos interesses e comportamentos vai se alterando substancialmente. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque a gente começa a exercitá-lo. Nós colocamos a nossa conscientização naquilo que é e nós começamos a exercitar. E nós vamos exercitar o quê? A igualdade, a liberdade e a fraternidade, que é muito necessária, aliás, é imprescindível para que a gente possa viver em sociedade. Então, quando a gente vai para o atendimento fraterno e o atendente vai falar com a gente, vai falar de Jesus o tempo todo, ele está falando do Evangelho, que é o roteiro certo. E quando a gente se abre para aquilo e coloca aquilo dentro do viver, aquilo se torna o roteiro certo. E aí a gente começa a falar, nossa, as coisas estão mudando. Olha, já não brigo, né? Fulano não está brigo. Olha como nós somos, né? Porque nós apontamos o dedo para o outro. É o outro que mudou. O outro não briga mais comigo. Ele já se dá bem. Nossa, ele está tão calminho. Ou ela está tão calminha. Será que é ele? Ou ela? Ou será que somos nós? Que ouvimos o Evangelho e resolvemos começar a colocar em prática. E aquilo nos traz a paz tão necessária. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, nós conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da nossa própria consciência e uma percepção mais ampliada do que é realmente o verdadeiro sentido da vida. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? É só nascer, trabalhar e depois voltar lá para o espiritual? Kardec, lá na introdução do Evangelho seguindo o Espiritismo, vai dizer o seguinte. Para os homens, em particular, constitui aquele código, aquele código é o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. No entanto, nós, muitos de nós, ainda evitam contato com esse bendito Evangelho, com esse código, ainda nós nos omitimos de agir de acordo com o que Jesus nos ensinou. Já outras pessoas, outras, né, acreditam que só de ir até um templo, uma igreja, enfim, uma casa espírita, já é suficiente, tendo fé, para tornar esse conteúdo pleno na sua vida. Só ir até lá, já está tudo certo. Porém, André Luiz vai dizer lá no livro Os Mensageiros que o Evangelho é livro divino. E enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Ou seja, se eu não praticar, não vou aprender nada. Não adianta só ir lá. Então, esse conjunto de livros necessita, portanto, ser conhecido, meditado, sentido, porque o seu maior objetivo é nos renovar, é nos aprimorar lá dentro, intimamente. Por isso a doutrina fala tanto do que reforma íntima. Richard Simonetti vai enfatizar no livro Atravessando a Rua, quando ele diz que a leitura da boa nova não se destina aos outros, deve falar a intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre duas orientações, precisas e inconfundíveis. É preciso edificar o bem, é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta no semelhante. E, ao combater o mal, nós devemos cogitar do que sobra em nós. Então, nós podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio do quê? Dos nossos atos. E, quando nós aplicamos essas lições do Evangelho, nós damos a maior, ou a mais perfeita, demonstração de que nós conseguimos assimilar essas lições do Cristo. Nós devemos, então, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que das nossas palavras. Não adianta apontar para o outro e falar assim, ah, você está fazendo isso? Oh, Deus castiga, hein? Isso aí Jesus falou que não pode. Será que eu não estou fazendo? Então, a gente precisa ser o exemplo. Ah, mas o outro não faz. Aí o problema é do outro. Nós temos que olhar para nós. Emmanuel, ainda, lá na Seara dos Médiuns, no capítulo 72, vai dizer que a lição do Evangelho consola e esclarece, encloraja e honra aqueles que a recebem. Mas, se não for usada, não adianta. É vago. A fé é morta. Nós precisamos de ação. E como é que fica o Evangelho com o Espiritismo? Será que o Espiritismo leva isso? André Luiz, no Missionários da Luz, vai dizer que o Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo, ele não traz moral diferente do que a moral que Jesus nos trouxe. mas ele lança um novo entendimento sobre esses ensinos, porque ele esclarece para que fique mais fácil. Algumas lições de Jesus se apresentam de forma oculta. Ele falava por parábolas. Então, elas foram exemplificadas pela doutrina, que, através dos seus postulados, busca conscientizar o indivíduo da sua essência moral, da sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e na presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva. Em 1864, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, ele tinha o título Imitação do Evangelho. E trazia a explicação de vários preceitos morais que foram deixados pelo Cristo em consonância com o Espiritismo, bem como a sua aplicação em diversas circunstâncias da vida. A proposta dessa obra ainda continua sendo de grande importância pela profunda renovação moral que sujeita. Na época do seu lançamento, no entanto, ela representou uma completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque faz desaparecer as proibições e os pecados para fazer nascer a liberdade responsável. na verdade, Kardec, quando lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele o lançou porque as pessoas falavam que era a doutrina dos Espíritos, porque havia sido lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, em primeiro lugar. E como ele não queria que isso ficasse relegado aos Espíritos, porque, na verdade, a gente traz, sim, os ensinos de Jesus para que a gente possa crescer, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. para que caísse em terra a doutrina dos Espíritos. Então, é. É a doutrina de Jesus. É essa que nós seguimos. E aí, o Espírito Emmanuel, lá na Seara dos Médiuns, ai, eu estou para cá e é para cá, né? Diz o seguinte, tanto na mensagem do Evangelho, quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. responsabilidade de sentir, de falar e de fazer. É muita responsabilidade, né? Mas é toda nossa. Emmanuel, lá no Consolador, traz mais um pouquinho de dor para o nosso coração, né? Porque ele traz toda a responsabilidade para nós. No labor da doutrina, temos que convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. E dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas ele apresenta na sua feição clara e simples para que Jesus seja realmente compreendido na essência daquilo que ele nos ensinou, naquilo que ele exemplificou há mais de dois mil anos atrás. Então, unindo o estudo da doutrina com o Evangelho, nós temos a aquisição de conhecimentos aliado à sublimação dos sentimentos. Porque a pessoa atenta à própria evangelização, ou seja, ao conhecimento e à vivência do Evangelho. Ela está sempre em busca de maiores níveis de excelência da sua moralidade, da sua espiritualidade. E aí a gente vai para o Chico, que o Chico era simples, mas ele é sábio. O Chico dizia o seguinte, o Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho que fazer para me melhorar. É por isso que é triste, né? Gente, a gente está sempre se melhorando a cada dia, parece que a gente nunca alcança, mas nós só cansamos. Olhem-se, há alguns anos atrás, e às vezes não precisa muito longe. Há seis meses atrás, se veja seis meses atrás, se veja hoje. Não mudou? Se praticou, mudou. E para melhor. Então, a gente precisa ter esse movimento do querer mudar, do querer entender, de fazer aquilo ser rotina. E isso não quer dizer que eu tenho que sair para os outros falando do Evangelho de Jesus. Bater no peito, a Bíblia embaixo do braço, e o que eu vou falar de Jesus para você? Não é isso. Eu ser o exemplo. O vizinho foi lá, abri o portão, saiu, bateu no meu carro, vou sair berrando com ele, tudo bem, bateu no carro, mas a gente não precisa brigar por fazer isso. E eu coloco o meu Evangelho em dia. Vamos conversar, vamos ver como é que vai ser, fazer o quê? Aconteceu, já era. Nós temos muito imediatismo. Vamos brigar, como se aquilo fosse resolver. O carro vai ter que ir para o conserto, vai ficar lá duas semanas, três, depende da pancada, não é de andar, fica nervoso, vai ser pior. Então, a gente precisa lembrar que nas pequenas coisas do nosso dia a dia, o Evangelho entra muito sutil, desde que a gente permita. Mas continuando. Então, quem disse que ia ser fácil essa vida, quem disse que ia ser fácil esse nosso aprendizado? Se até o Chico, se até o Chico assume que tem uma imacidão de esforços que ele precisava fazer, imagina a gente, que não estava no pé do Chico ainda. Mas vamos tentar interpretar e analisar esse Evangelho. Jesus, ele não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. Ah, mas não foi ele que escreveu, ele só exemplificou. Ele passou e foi dando os exemplos que ele tinha. Mas muitos estudiosos vão defender a ideia de que o Evangelho de Marcos é o nosso relato mais antigo sobre a vida de Jesus. Ela é datada de 65 a 70 depois de Cristo ou a partir de 70. Os Evangelhos de Mateus e de Lucas foram elaborados de 10 ou 15 anos mais tarde, possivelmente entre 80 e 85 depois de Cristo. E que João foi o último a registrar as suas memórias entre 90 ou 95 a 100 depois de Cristo. Também, a gente não pode negar que os textos que nos chegam hoje são vítimas de certas adulterações ou adaptações e que outros documentos de origem verdadeira acerca do Cristo foram destruídos por estudiosos, religiosos, que deixaram passar para a posteridade somente os textos que interessavam a eles. Entretanto, André Luiz, lá no livro Mundo Maior, diz o seguinte, o evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Palavras do Cristo. Por aquela época era comum entre os israelitas, gregos, romanos e outros povos a vigência das palavras, dos mitos, das lendas, era assim que eles faziam. E Jesus, então, como atesta o próprio evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 30, se utilizou dessas histórias simbólicas e alegóricas para que as pessoas, além de se sentirem estimuladas a ouvi-lo, compreendessem de forma mais consciente o que significava o que ele estava ensinando. Então, através das parábolas, ele associava imagens da vida diária daquelas pessoas com princípios espirituais mais abstratos, de modo a facilitar, então, que eles aplicassem aquilo na vivência do seu cotidiano. Assim, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Diretrizes para o Êxito, vai dizer que o que poderia se apresentar complexo para as mentes de seus ouvintes, em se considerando a gravidade do tema, ele simplificava em narrações suaves e claras. É preciso, então, também considerar que os preceitos morais constantes das suas parábolas necessitavam de interpretações adequadas para o nosso contexto. Muitas dessas histórias, se tomadas no sentido literal, se tornam inaplicáveis para nós, pois a cada tempo o mundo se apresenta diferente. Então, em virtude dos evangelhos só terem sido surgidos após a morte de Jesus, muitas palavras atribuídas a Jesus não condizem com a sua forma superior e amorosa de transmitir as orientações como ele tinha. Por outro lado, as várias traduções pelas quais esses livros passaram carregam distorções. Nós sabemos que determinadas palavras em um idioma podem ter significado diferente em outro. Por exemplo, em hebraico, uma palavra pode ter três significados. Então, imagina colocar isso dentro de um contexto. E o hebraico, raiz daquela época que era mais complicado. Então, sobre esse aspecto, nós temos a tradução literal que nem sempre é fiel ao significado que a palavra representa no texto original. Hoje, nós temos estudiosos dentro do espiritismo, Arouto Dutra Dias é um deles, que vai lá no texto original e em hebraico para tentar trazer a tradução real dentro daquilo. Ele estudou hebraico, ele diz que ele precisa falar com alguém todo dia, senão o hebraico sai da cabeça dele, de tão difícil que é a língua. Então, ele fala, às vezes, você vai pegar uma tradução e realmente a palavra tem três, quatro significados. Onde ela se encaixa? Dentro daquele contexto do que aconteceu. Então, precisa saber o contexto do momento para conseguir encaixar um dessas palavras, dessa tradução dentro daquele contexto sem distorcer o que Jesus estava falando. Então, é complicado. Um exemplo típico de verificar essas palavras, essas distorções, seria assim, lá em Lucas, no capítulo 25, do versículo 27 ao 33, vai estar assim. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, será que Jesus falava odeia? será que foi isso mesmo? Será que ele usaria esse termo? Evidentemente que não. Mas, a gente vai acreditar que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso na hora de trazer a tradução. Ou que o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de se ter experimentado alguma alteração. Imagina, do hebrá com o português, não dá para ser direto, provavelmente tem que passar por outras línguas. então você acaba se perdendo no meio dessas traduções. Então basta que se haja cometido um erro, uma única vez. E aí aqueles que foram fazendo a cópia desses evangelhos vão repetindo esse erro e às vezes até transformando mais. Então muitas aberrações e contradições em certos trechos dos evangelhos e em parte podem ser acreditadas às traduções e à ausência de palavras que expressem a maneira adequada que o Cristo pretendia afirmar. Sendo assim, torna-se imprescindível o conhecimento do valor de muitas palavras frequentemente empregadas nos evangelhos e que caracterizam o estado de costumes da sociedade judia daquela época para não incorrermos o erro de interpretá-las passados os séculos segundo os nossos hábitos e as nossas características. A forma de identificação dos verdadeiros ensinamentos de Jesus se deve alicerçar nos reais sentidos do que seja o amor a justiça e a bondade divina. Tudo o que contradizer esses três princípios necessitará da nossa parte de uma abordagem mais racional. No entanto, tais condições não nos devem desestimular do estudo desses textos evangélicos, mas sim nos induzir à formação mais profunda da sua temática. Daí, dessa forma, se nós ficarmos presos somente naquelas palavras, sem buscar aprender aquele conteúdo mais profundo das lições que Jesus deixou, se nós não meditarmos do que elas têm a ver conosco, dificilmente nós vamos conseguir captar o pleno sentido dessa mensagem que foi deixada. então tudo nos soará apenas com uma bela filosofia, sem aplicação, e isso não pode ser. O evangelho é vivo, ele é rede viva. E com isso surge a necessidade de nos dedicarmos continuamente a esse estudo como sendo uma bússola norteadora das mudanças imprescindíveis em nós, do modo a nos transformar em seres mais conscientes, mais elevados, mais conscientes espiritualmente falando. O espírito de Miramês, no livro Alguns Ângulos Alguns Ângulos nos ensinos o mestre, pelo médium João Nunes de Maia, vai dizer que ler o evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo o seu verdadeiro sabor. Importa que o começamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. Para nós, o que deve vigorar é a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho que é interpretado. Então, na prática, é mais fácil ler e julgar, entender os ensinamentos de Jesus que estão lá, do que nós realmente exercitarmos esses ensinamentos, assimilando eles no dia a dia e aprimorando as nossas qualidades morais. Então, poucos verdadeiramente conhecem o poder dessa transformação que o evangelho de Jesus faz em cada um de nós. Então, muitos podem conhecer só a teoria, mas não conhecem a prática. Então, falar do evangelho não quer dizer que eu conheça a ponto de praticá-lo. O evangelho, ele não é um livro, simplesmente. Ele é um templo de ideias infinitas, uma escola de almas estabelecendo uma nova humanidade. e pra gente carimbar com chave de ouro o evangelho, a gente vai trazer uma historinha do Chico, que chama Espiritismo sem Jesus. E ela diz assim, Chico, perguntaram pra ele, estão querendo separar a parte científica, filosófica e religiosa da doutrina, dizendo que o Espiritismo não é religião, isto é, estão querendo tirar Jesus do Espiritismo. O que você acha disso? E aí, Chico não esperou muito pra responder, né? E ele disse assim, se tirarmos Jesus do Espiritismo, vira comédia. Se tirarmos religião do Espiritismo, vira negócio. A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? A filosofia humana, embora seja uma conversa sem fim, tem ajudado a clarear o pensamento, mas não consola perante a dor de um filho morto. A ciência, embora seja uma pergunta infindável, está aí em nome de Deus. Antigamente, tínhamos a varíola, mas Deus, inspirando a inteligência humana, nos deu a vacina, e hoje a varíola está quase eliminada da face da Terra. Sofríamos com o problema da distância, mas a bondade divina inspirando as cabeças dos cientistas nos trouxe o motor. hoje temos o barco, o carro, o avião, tudo suprimindo as distâncias. O telefone aliviando as ansiedades. A televisão colocou o mundo dentro das nossas casas. Tínhamos medo da escuridão, mas a misericórdia divina nos enviou a lâmpada através da criatividade humana. A dor nos atormentava, mas a compaixão divina nos enviou a anestesia. Há, porém, uma coisa em que a ciência não tem conseguido ajudar. Ela não tem conseguido eliminar o ódio do coração humano, mas há farmácias vendendo remédios contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. Não podemos pedir misericórdia a um computador. Jesus, porém, está na nossa vivência diária. E quando temos nossas dificuldades e provações, o primeiro nome de que nos lembramos capaz de nos proporcionar livre conforto é Jesus. Ai, Jesus, me ajuda. De maneira que, se tirarmos a religião do espiritismo, fica um corpo sem coração. E se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se nós tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Que possamos fazer a prática do evangelho. Não só falar, mas agir. Mesmo aquilo doa, porque nós estamos matando o orgulho e o egoísmo que estão dentro do nosso coração. Que assim seja e um bom final de semana a todos. A partir deste momento, contamos mais uma vez com a colaboração de todos os irmãos no sentido de manterem o silêncio e o pensamento em harmonia. O motivo de diminuirmos a intensidade da luz é favorecer o recolhimento interior. Passaremos agora ao atendimento da fluidoterapia, técnica essa conhecida como passe. Antes de formar a fila, pedimos a gentileza dos irmãos para acompanharem a sinalização efetuada pelos nossos tarefeiros, aguardando-os sentados à sua vez. A chamada para a realização do passe-tratamento será efetuada na sequência das cadeiras, começando pela primeira fila e assim sucessivamente. portanto, aguardem sentados até serem chamados. Pedimos também que ao final do número musical evitem o bater de palmas. O motivo do silêncio é manter o ambiente calmo e receptivo aos fluidos da irradiação que acontecerá logo após o passe-tratamento. A irradiação é o fechamento de todas as atividades dessa noite e é importante permanecer aqui no auditório até o final. Irradiar por si e irradiar pelo outro é um ensinamento máximo do amor. Antes de eu começar a tocar, eu queria compartilhar com vocês que o espiritismo aí conta mais ou menos com 160 anos desde a codificação de Allan Kardec. Mas recentemente, no ano passado, é que a Federação Espírita Brasileira reconheceu a arte como um setor das casas espíritas. Então, até então, o setor não existia um setor musical, não existia um setor artístico. as pessoas que tocavam ou que faziam alguma espécie de manifestação artística geralmente são trabalhadores de um outro setor e que têm um pouco de habilidade e se propõem. Então, essa é uma conquista. e algumas semanas atrás eu estava em dúvida se eu continuava tentando tirar as músicas, se eu continuava tentando tocar, se eu continuava com esse trabalho que eu iniciei e um amigo espiritual chegou para mim e falou assim, Continue evangelizando com a palavra cantada de Jesus. Isso me deu um ânimo e uma coragem de continuar novamente. Então, eu peço a todos que procurem absorver aquilo que as letras das canções espíritas trazem porque elas também evangelizam. Elas também trazem alguma coisa para os nossos corações. Então, se abram também as músicas espíritas porque elas também fixam o evangelho e a palavra de amor de Jesus. Jesus no silêncio da prece teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar um pouco as aflições Senhor Senhor enxugai nosso pranto precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações por isso vem Jesus Jesus no silêncio da prece teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar um pouco as aflições Senhor enxugai nosso pranto precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações por isso vem Jesus e ir ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo a luz e ir ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz aqui nesta casa eu me encontrei entrei e aqui dentro eu vi saída sim foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas depois depois de muitos e muitos passos estudos e água da paciência religar e religuei filosofiquei tomei ciência aqui nesta casa de oração porém pratiquei o evangelho foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real rompi de vez com o homem velho depois de muitas e muitas preces leituras e água da fé religar e religuei a casa quando é santa é posto de emergência hospital de almas dissipando dores transcendentes traumas frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de deus oh santa casa santa eu fiz amigos do peito pessoas com quem posso contar atendimento fraterno culto do evangelho no lar sim nessa oficina de jesus chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar depois de muitas e muitas quedas me fortalecendo na fé religar e religuei a casa quando é santa é posto de emergência hospital de almas dissipando dores transcendentes traumas frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de deus oh santa casa santa por isso canto e dou graças a deus secando lágrimas dos olhos meus depois de muitos e muitos passos palestras e água da fé religar e religuei toda casa quando é santa é posto de emergência hospital de almas dissipando dores transcendentes traumas frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de deus oh santa casa santa brilha a vossa luz brilha a vossa luz brilha a vossa luz brilha a vossa luz devo partir entregar pra deus aconteceu enfim desencarnar dos restos meus deus morrer como vivi curioso estar vivo sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu despertar tão confuso entre poucos amigos velando que era eu sim é da lei coisa de deus a reencarnação posso voltar recomeçar prova expiação se joguei com a vida eu sou bala perdida meu véu é o da ilusão meu véu é o da ilusão com deus ou sem deus onde irei gravitar qual será meu peso espiritual será este o céu dos ateus vagar invisível pros meus errante eu irei pelos vales sem fim mas sinto que o breu está dentro de mim brilha vossa luz brilha vossa luz nada morreu nem vai morrer tudo é vida final o que ficou o que expirou foi só veste carnal e nem céu nem inferno que não se construa conquista de cada um há um pai sempre terno um rabi que nos guia mas duvidar é comum brilha vossa luz brilha vossa luz brilha vossa luz brilha vossa luz trilha brilha vossa 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 Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro. Persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro. Persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Pois a força do bem é o maior poder. E não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. E não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Olá, meus irmãos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante para a casa e para todos nós, que é a irradiação. Primeiro nós vamos à leitura da psicografia da noite, assinada pelo Espírito de Marina. Marina, ela está sobre a orientação da irmã Maria. E sobre o assunto da semana, o inquestionável roteiro divino, Marina nos trouxe um belo poema. E assim ela nos diz. O evangelho, obra divina, que das mãos do Criador brotou, elo profundo de amor que Jesus Cristo exemplificou. Se desejamos compartilhar as bênçãos sem fim, basta seguir o roteiro deste tesouro divino. Embora sejamos presentes em muitos pretensos momentos, precisamos retornar do começo e da manjedoura seguir. Pois é o Cristo quem nos diz, sou o caminho, a verdade e a vida. E não há como fugir desta realidade bendita. Mens sana, incorpore sano. Todos podemos alcançar, desde que de boa vontade nos entreguemos sem vacilo aos sentimentos sublimes, na fé, no amor e no perdoar. Marina. Não há como nós não nos vincularmos ao evangelho quando nós conhecemos Jesus. Quando nós entendemos o que é Jesus para cada um de nós. O evangelho é essa obra divina que completa o nosso viver. E como Marina nos diz, embora sejamos presentes em muitos pretensos momentos, precisamos retornar do começo e da manjedoura seguir. Ou seja, comecemos com humildade, com o exemplo que Jesus nos deu. Ele poderia ter nascido, escolhido nascer em berço de ouro, numa família abastada. Mas ele escolheu a singeleza, a simplicidade da manjedoura. O momento grandioso que, para nós, iniciou o marco da nossa salvação. Ele nos exemplificou, nascendo nas palhas humildes em que os animais dormiam. Então, o que Jesus mais pregou, mais nos ensinou durante o seu evangelho foi a humildade e a simplicidade. Então, se nós retornarmos e buscarmos em nós essa simplicidade e essa humildade, por certo nós estaremos no caminho certo. Eu quero trazer para vocês, como a semana é sobre o evangelho e nós, espíritas, estudamos, lemos com frequência o evangelho segundo o espiritismo. E este é um livro que, se lido do início ao final, nos traz grandes lições, grandes ensinamentos. Eu quero ler para vocês o prefácio do evangelho segundo o espiritismo, assinado pelo Espírito da Verdade. E assim está, porque o evangelho é isso para cada um de nós. Então, pensem na movimentação celestial que foi feita para que uma obra como essa chegasse em nossas mãos. Pensem na movimentação celestial que foi feita para que Jesus encarnasse entre nós. Pensem na movimentação celestial que aconteceu para manter um ser crístico encarnado num planeta de provas e expiações, onde a sua energia era incompatível com a inferioridade do nosso planeta. Então, pensem, analisem a grandiosidade celestial que foi ter Jesus entre nós. E hoje, podemos ter um livro em nossas mãos que nos explique as parábolas, os ensinamentos e o evangelho do Cristo. Então, no prefácio, o Espírito da Verdade assim nos fala. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam, como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Então, o evangelho de Jesus, ele sempre será o nosso melhor roteiro. Ele sempre será o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Porque ele nos mostra como devemos agir. Quando falamos que nas situações em que nós somos colocados, ou que nós nos colocamos, que nós devemos agir como Cristo, como Cristo agiria, ele amaria, independente da situação. Ele amaria, ele teria a humildade, a simplicidade. É isso que nós precisamos. Dissipar o nosso orgulho, dissipar o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Estudar, entender, compreender e vivenciar o evangelho de Jesus. Porque aí sim, nós estaremos nos libertando dos nossos erros e nós estaremos seguindo o caminho da verdade e da vida. Porque o evangelho nos ilumina, nos liberta e nos glorifica. E sejamos sempre gratos a Jesus por ter encarnado entre nós, ter tido a paciência de nos amar e de nos ensinar o melhor caminho a seguir. Vamos então para a nossa irradiação. Convido os irmãos a se colocarem numa posição confortável. Os médiums vão nos auxiliar ao redor do auditório. Para que nós possamos receber os fluidos tanto espirituais quanto materiais que são doados por nós encarnados. Então, para todos aqueles que não estão em tratamento na casa ou que estão vindo pela primeira vez, este é o momento em que é feito o passe público, o passe coletivo. Ou seja, ninguém sairá desta casa sem o devido tratamento, sem receber o que é necessário para o seu conforto, para o seu equilíbrio e para a sua paz. Então, este é o nosso momento. O momento em que nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele que recebamos tudo o que nos seja necessário ao bem viver, ao equilíbrio e à paz. Fechamos então os nossos olhos. Façamos uma inspiração lenta, profunda. Tragamos o ar bendito que circula este ambiente para dentro de nós. E expiremos. E expiremos. É inspirar, aguardar um momento e expirar. Quando expiramos, podemos deixar ir o nosso cansaço, a nossa dúvida, o nosso medo, a nossa aflição. Este é o momento da nossa libertação. Inspiremos então mais uma vez, lenta, profundamente. Respiremos. Tragamos agora para a nossa tela mental, para o nosso pensamento, Jesus Cristo. Como nós o conhecemos, mas fora da cruz. Um Jesus que anda ao nosso lado, que nos dá a mão, que olha em nossos olhos e nos diz, Eu estou aqui, meu irmão. Olhemos para este amado Mestre. Aquele que nos ama em todos os momentos. Seja num momento de fraqueza, num momento de erro, ou num momento de vitória e alegria. Ele nos ama. Incansavelmente, Jesus nos ama. E, portanto, nos amar. Ele encarnou entre nós. Ele deu a Deus a voz viva do conhecimento que nós precisamos ter. que nós precisamos viver para nos tornarmos pessoas melhores. Jesus Cristo foi, é e sempre será o melhor caminho a seguir. e foi Jesus, nosso amado Mestre, nosso modelo, nosso guia, que trouxe o Evangelho de Deus, os ensinamentos de Deus nosso Pai. Foi Jesus, é Jesus e sempre será o Cristo a nos ensinar como sermos, como estarmos e como procurarmos estar sempre mais amáveis, mais pacienciosos, mais amigos e mais irmãos. Quando dúvida tivermos, leiamos o Evangelho de Jesus. Quando medo sentirmos, leiamos o Evangelho de Jesus. Quando a aflição apertar o nosso peito, Aconcheguemos em nosso peito o Evangelho de Jesus. Quando os dias parecerem escuros e sem fim, dias ruins, dias de amargor e de muita tristeza, Oremos a Jesus. Quando a alegria, o amor e a paz invadiram o nosso ser, Agradeçamos a Jesus. Jesus, porque foi Ele que nos ensinou a amar. Jesus dividiu os séculos, as eras, entre antes e depois dEle. E assim se fez o amor em nossos corações. Antes, éramos órfãos. Antes, não conhecíamos o amor. Antes, não conhecíamos Deus nosso Pai. Depois do Cristo, nós nos aproximamos do Pai. Depois do Cristo, deixamos a orfandade de lado Para entender que fomos criados a imagem semelhante Daquele que governa todos os universos. Depois do Evangelho de Jesus, nós conhecemos a paz. Depois do Evangelho do Cristo, nós entendemos o que é ter paz. Depois do Evangelho do Cristo, nós entendemos o que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como nós nos amamos. Quando Jesus sintetizou toda a lei, neste único mandamento de amar. Sempre amar. Amar a Deus, amar a nós e amar ao próximo. Ali, Ele nos ensinou o caminho da nossa libertação. Porque o Evangelho de Jesus é o amor. Porque o Evangelho de Jesus é o amor. Porque o Evangelho de Jesus sempre nos trará a paz. Porque o Evangelho de Jesus é capaz de gerar em nós a nossa cura. O Evangelho de Jesus gera em nós o equilíbrio. O Evangelho de Jesus. A força. A força e a fé que todos nós precisamos para seguir os nossos dias. Confiantes de que mesmo com todas as dores, com todas as dificuldades, com todos os problemas. nós um dia seremos e estaremos prontos para passar pela porta estreita do bem viver e alcançar o reino dos céus. Quando Cristo nos diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e é a vida e que ninguém irá ao Pai se não for por ele, é porque o seu Evangelho, os seus exemplos de amor, de humildade, de paciência e de abnegação serão sempre o caminho para a nossa salvação, para a nossa libertação e para o nosso entendimento. Quão grandioso és tu, ó Senhor, que habitou entre nós, que nos amou, que nos ama e que nos amará para todo, todo o sempre. Bendito és tu, ó Senhor, que nos deu, nos trouxe, nos exemplificou o Evangelho, o Evangelho que cura, que salva e que liberta. Bendito és tu, ó Senhor, que nos trouxe a paz, o entendimento, a concórdia e o amor. Bendito és tu, ó Senhor, a seguirmos os passos de Jesus por todos os caminhos, em todos os momentos. Bendito és tu, ó Senhor, o religião que curo. Bendito és tu, ó Senhor. Bendito és tu, ó Senhor. Bendito és tu, ó Senhor, que nos manifestamos a nos esforçar para melhorarmos dia a dia, luta por luta, vitória por vitória. Bendito és tu, ó Senhor. Benditos és tu, ó Senhor. porque somos criados à imagem e à semelhança de Deus bendito é o nosso corpo físico que abriga em seu interior a centelha divina e como nos disse Jesus em seu evangelho resplandecei a vossa luz que a nossa luz resplandeça amando, perdoando, pacificando esperando, trabalhando e acreditando que os dias difíceis passarão que chegarão dias de bem-aventuranças, de alegria e de paz bendito sejamos nós a entender que tudo que nós fizermos de bom retornará para nós em luz que tudo que nós fizermos de ruim retornará para nós como dor bendito sejamos nós a compreender que nós somos que nós possuímos e que nós vivemos a nossa força as nossas escolhas e os nossos dias bendito sejam os nossos dias que sejam dias gloriosos, de muita paz, de muita luz de muito amor e de muito Jesus a habitar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas palavras os nossos gestos e os nossos olhares para que com o coração cheios do Cristo para que com o coração cheio do evangelho de Jesus nós resplandeçamos a paz, a concórdia e o amor hoje, amanhã e sempre façamos então mais uma inspiração leve profunda e expiremos fortalecidos estamos pela luz que vem do alto pela luz que permeia sempre permeará este ambiente vamos então agora vamos então agora doar essa energia curativa bem fazeja que os nossos corações geraram e vamos pedir a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa trabalhadores abnegados desta casa que encaminhem essas energias salutares aos hospitais às UTIs que conforte o coração daqueles que estão partindo do plano terrestre que aqueça o coração daqueles que estão chegando a este orbe rogamos Senhor que cuide dos ancianatos dos orfanatos dos presídios das casas de recuperação daqueles que perambulam sejam encarnados ou desencarnados daqueles que estão perdidos pelo tempo pelo espaço longe do amor que os seus corações possam nesse momento sentir a vibração do que é o amor a paz e a caridade que a espiritualidade amiga conduza essas energias aquecendo fortalecendo e equilibrando o coração daqueles que sofrem das mais diversas ordens agradecidos que somos por este momento busquemos manter os nossos corações iluminados e se por algum momento os nossos pensamentos se escurecerem se por algum momento as nossas palavras perderem o amor se por algum momento os nossos olhos perderem o brilho lembremos-nos que Jesus sempre será o caminho a verdade e a vida e que nós só entenderemos o caminho que nos levará a Deus se for através do Cristo que possamos viver Jesus compreender Jesus todos os dias em todos os momentos por todos e todos os séculos que Deus esteja conosco que Mãe Maria derrame sobre nós o seu manto protetivo e amoroso e que Jesus seja sempre em nossos corações o príncipe da paz o salvador o mestre amado aquele que tirou aquele que tirará os erros do mundo porque ele cura ele ama ele pacifica e ele ilumina sejamos o Cristo a viver todos os momentos da nossa vida que assim seja graças a Deus Deus amém as